Começando mais uma edição do Papo Reto aqui pelo site Aguara Vale, é o segundo Papo Reto do ano. Hoje, com muito prazer, recebendo o senhor secretário de Segurança, que vem estar do cidadão, José Soldado Guiano, coronel reformado. Coronel, seja bem-vindo, acho que é a primeira vez que o senhor participa do Papo Reto. Realmente, eu agradeço a oportunidade, quero cumprimentar o Silmar, o Stephanie e toda a equipe do Aguara Vale. Para nós, é uma satisfação poder dar as informações sobre o trabalho que vem sendo realizado na nossa área de atribuição dentro do município de Pindamonha-Gava, na prefeitura. Muito bom dia, agradeço a sua participação desde já. E para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor fizesse um breve levantamento que já foi feito nesses dois primeiros anos em Pindamonha-Gava, na Segurança Pública. O trabalho, ele vem sendo implementado desde o início da gestão do doutor Israel e do Ricardo Peolino. Começou com a mudança na estrutura organizacional da prefeitura. Logo no início, nós tivemos a reforma, através de uma lei, em que foi criada a Secretaria de Proteção e Bem-Estar do Cidadão. Essa primeira fase durou dois anos e agora, no início, no final de dezembro de 2018, nós tivemos a segunda reforma, por conta, inclusive, de atender a uma sentença, a um acordo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando adequar os cargos existentes no município. E, com isso, a Secretaria de Proteção e Bem-Estar do Cidadão passou a se chamar a Secretaria de Segurança Pública. Nessa primeira fase, nos primeiros dois anos, nós tivemos, então, a implantação da Secretaria, a adequação dos serviços relacionados com a agroalha municipal e com o Código. E também fazendo a interface com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e demais agências de segurança existentes, de forma a aproximar a estrutura municipal dessas organizações e, com isso, facilitar, criar as parcerias necessárias que o município pode estabelecer com esses órgãos, no sentido de buscar ampliar a sensação de segurança para todos os munícipes. Então, no primeiro momento, na primeira fase, nós tivemos treinamentos para a guarda municipal, adequação de alguns pontos para a guarda municipal e foi feito um diagnóstico. Nesse levantamento, verificou-se a necessidade de adequar a guarda municipal a uma lei federal que existia, que existe, que está em vigor, que é a Lei 13.022, de 2014. Ela determinava que o município tinha que adequar a sua guarda municipal a essa lei em dois anos, ou seja, até agosto de 2016. O município de Pindamangaba, como também diversos outros municípios do Brasil, não conseguiram realizar essa adaptação, essa adequação, mas finalizamos esse trabalho em 2018, foi apresentado um anteprojeto, o jurídico analisou esse anteprojeto com bastante tranquilidade, bastante profundidade, por alguns meses. Na sequência, foi para a Câmara Municipal. Na Câmara Municipal também, o projeto foi analisado pelas comissões, pelos vereadores, e no dia 21 de dezembro, publicou, finalmente, a lei, 6.184, que definiu um novo perfil para a Guarda Municipal de Pindamangaba. A Guarda Municipal de Pindamangaba passa a se chamar Guarda Civil Metropolitana, e continua, ela realiza a proteção dos bens, serviços e próprios do município, e nós podemos dizer que ela teve o seu conjunto de atribuições, as suas competências ampliadas. O conjunto foi ampliado, hoje o Guarda Municipal, o Guarda Civil Municipal, ele poderá trabalhar armado, ele poderá realizar uma série de competências que antes não tinham previsão legal. Então, essa adequação foi feita, nós tivemos já os treinamentos, agora nós vamos partir para o processo que visa dar o armamento para o guarda, possibilitar o guarda, o uso do armamento, ou seja, nós estamos realizando a preparação dos exames psicológicos, a preparação do currículo, da matriz curricular necessária em atendimento ao que é previsto na Secretaria Nacional de Segurança Pública, para que esses guardas realizem a qualificação, e na sequência vão partir para o treinamento, e é necessário fazer convênios, um dos convênios é com a Polícia Federal, o Departamento do Currículo Federal tem portarias e atende decretos no sentido de possibilitar ao município fazer o registro do armamento que vai adquirir e emitir o porte de arma para os guardas habilitares. E também com o Exército, o Exército tem um serviço de produtos controlados, onde ele controla os materiais e também controla quem vai utilizar. Nessa primeira fase, então, nós tivemos esse trabalho, foi ampliado, foi ativada a atividade delegada, na verdade, em julho de 2017, com isso, facilitando o emprego de policiais militares em selos horários de folga, voluntariamente, prestando serviço para o município e remunerado pelo município. E também nós tivemos, no início de, no primeiro semestre, no finalzinho do primeiro semestre de 2017, a implantação do COE, iniciou uma fase de testes, uma fase de verificação se o sistema estava adequado. O sistema consolidou, foi inaugurado e também vem contribuindo muito. Então, são conjuntos de ações que foram sendo realizadas, que culminaram no final de 2017 com uma redução dos índices criminais controlados pelas Secretarias de Segurança Pública do Estado, uma redução bem nítida em relação ao 2016. Os dados são comparados, mês a mês, de um ano para o outro ano, o ano anterior. A polícia, ela realiza, ela desenvolve estratégias, ela desenvolve ações com base no levantamento dos registros realizados em um período de tempo. Então, a estatística, ela é muito importante para a polícia realizar essas ações. Também, dentro, no decorrer de 2018, essas ações continuaram sendo implementadas, continuaram sendo efetivamente realizadas, em parceria do município com o Estado e com os demais órgãos. E, de 2018 para 2017, novamente os índices criminais caíram na cidade de Pernambuco. A gente sabe que tem casos pontuais, a polícia, ela analisa e procura realizar um trabalho e voltar especificamente para aqueles casos mais pontuais. Mas, num balanço, nós verificamos que a implantação da Secretaria de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão foi muito importante para isso e, agora, a Secretaria de Segurança Pública vai ter uma nova fase que, com o novo organograma, ela passa a atuar com o Departamento de Defesa Civil e com o Departamento de Trânsito. Secretário, iluminação pública é um grande aliado para a simulação, né? E, com a questão aí da iluminação da troca de luminárias, 18 mil luminárias de LED que era para ter ocorrido, não teve solução de continuidade, como é que ficava esse projeto daí então? Como é que vem sendo conversado? Isso vai ser dotado para a frente ainda ou não? Sim, a iluminação pública, ela, na verdade, faz parte de um conjunto de tarefas que o município pode contribuir, que o município atua, né, de responsabilidade do município, tal qual a limpeza pública, tal qual a limpeza de terrenos desocupados, né? Tudo faz parte de um conjunto relacionado com o ordenamento urbano. E, no tocante à iluminação pública, é sempre importante as pessoas informarem através do site que existe, iluminação pública, né? IP, arroba, pindamanhagaro.sp.gov.br, locais onde a iluminação esteja deficiente, esteja apagada, lâmpada queimada, quebrada, porque, através do serviço do município, que hoje não está vinculado com a nossa Secretaria, não está vinculado com a Secretaria de Obras e Planejamento, dentro do atual ordenadorano, pode atuar e, com isso, minimizar a questão. O projeto anterior, que estava fundamentado na mudança, né, na lei que foi aprovada e que depois foi revogada, essa lei está em estudo. Nós acreditamos que, tão logo seja possível, passar pelas análises daqueles que estão realizando o estudo da questão, retorne, né, um projeto mais adequado, que atenda os anseios da população, que atenda o bem comum e, com isso, o município possa, com mais largueza, realizar a melhoria da iluminação pública. Mas é muito importante que cada cidadão informe o mesmo, pode ser pelo telefone lá da Secretaria de Obras e Planejamento ou, através da ouvidoria, a própria ouvidoria, não pode receber as demandas e, com isso, carrear para lá. Então, pelo que o senhor conversa com o prefeito Israel, ele tem ainda projetos, ele deve continuar com esse projeto ainda, né? Sim. Ele vai tentar de uma forma. Na verdade, uma vez que houve esse, vamos dizer assim, dentro do processo legislativo, o projeto, ele teve, vamos dizer, uma revisão, né, por parte do legislativo, vindo para o prefeito, cabe aí tomar uma decisão de encaminhar um novo projeto e analisar o projeto, como que ele deve ser adequado para atender os anseios da população. Então, a iluminação pública, a melhoria da iluminação pública faz parte do plano de trabalho, do plano de governo, né, do doutor Israel, quando ele apresentou o projeto dele, do plano de governo, quando ele se candidatou a prefeito, ele colocou lá a melhoria, né, da iluminação pública, que faz parte desse plano de trabalho que deve ser concluído. E nós estamos próximos do carnaval, que é uma festividade que acaba registrando muitas ocorrências e exige aí um trabalho conjunto da Secretaria de Segurança do Departamento de Trânsito e da Polícia Militar. Vocês já estão bolando estratégias para como vai ser feita a segurança no carnaval? Como que está isso? O carnaval é um evento grandioso, né, um evento em que nós temos um grande fluxo de pessoas para os locais previstos dos eventos de carnaval, e também os eventos ocorrem em todas as cidades, em a maioria dos municípios. E não é diferente, no ano passado foi feito um novo modelo de local, né, para os festejos de carnaval, dos eventos carnavalescos, e do ano passado para cá, uma série de alocações foram realizadas, tanto pelo município, quanto pelos órgãos que participaram, que na verdade, o carnaval, a questão de segurança no carnaval, ela é desenvolvida com base, principalmente, nos órgãos de segurança pública e aqueles órgãos que estão envolvidos para a realização do evento. Saúde, ambulância, defesa civil, municibilidade, polícia civil, guarda municipal, o departamento de trânsito, de forma geral. Então, nós temos previsto já uma reunião, que deve ocorrer ainda nessa semana, entre os principais envolvidos para realizar o planejamento do que vai ser realizado no carnaval. Então, quais os horários, os eventos que vão ser desenvolvidos, que vão ser realizados, e a participação de cada hora. Nós tivemos conversado com a capitão do Cimeira, comandante da Polícia Militária, que tem de manhã gravado sobre isso, e tão logo seja possível realizar essa reunião, vão ser colocados. Como que deve ser desenvolvido o projeto de segurança? Deve ser desenvolvido justamente com base no que ocorreu no ano anterior. Então, o modo anterior é fundamental para apresentar, apontar aonde ocorreram falhas, aonde pode ser melhorado, e aí começa a desenvolver o plano de ação. Vale lembrar que é importante a participação do internauta, é muito importante, né, coronel? Está aqui justamente para responder as perguntas e questionamentos de vocês. Coronel, vamos voltar um pouquinho para a guarda municipal. A população testou de ver no passado aquela coisa do guarda decidir de função, ou pouco utilizada em suas reais funções, né? Tem vínculo com o guarda buscando filho na escola e tal. Hoje, com o santo na administração da guarda municipal. Hoje o guarda está dentro, hoje, das suas reais funções. É muito importante, eu quero também cumprimentar os internautas que estão acompanhando, e com grande respeito a gente procura responder a todos os questionamentos que foram apresentados, porque faz melhorar cada vez mais o serviço, apresenta muitas vezes sugestões, críticas que fazem com que a administração busque a melhorar a prestação do serviço público. Com relação ao emprego dos guardas, foi então, no início, foi feito um diagnóstico de todas as atividades que os guardas vinham fazendo, foi verificado sobre eventuais condutas inadequadas, foram encaminhados para procedimento administrativo, processo administrativo, com base na lei municipal 731 de 2015, onde prevê a curação preliminária de fatos que estejam relacionados com o conjunto inadequado do servidor público em geral. Então, esses processos estão em tramitação, alguns redundaram em aplicação de penalidade, e outros estão ainda em análise. De qualquer maneira, é importante a gente explicar o seguinte, a eventual conduta inadequada pode ser comunicada ao serviço de ouvidoria do município. E hoje, com a lei 6.184, que foi aprovada, foi publicada dia 21 de dezembro, que define a nova guarda de civil metropolitana em Pernambuia-Gaba, foi criado também um órgão da guarda municipal, dentro da guarda, para curar os fatos envolvendo a guarda especificamente, que é a corrigidoria da guarda e a ouvidoria da guarda. Então, o cidadão pode encaminhar eventuais demandas, tanto pela ouvidoria do município, que vai repassar por hoje, essa é a ouvidoria desse ouvidor da guarda civil metropolitana. Na verdade, o município, para poder adequar a lei federal, precisava justamente criar esses dois órgãos. Por que criar os dois órgãos? Porque na lei federal, 13.022, previa a necessidade de órgãos de controle dentro de uma guarda civil municipal. E, na verdade, a 13.022, ela criou um estatuto geral para as guardas municipais do Brasil. E hoje, a guarda municipal deve seguir esse caminho criado por essa lei. E foi por isso que foi apresentado o projeto da adequação para a guarda civil metropolitana de Pindamonha Grava. Então, hoje, os guardas, eles vêm realizando as tarefas relacionadas com a proteção dos bens, serviços e instalações do município, com o conjunto de atribuições ampliado, mais ampliado. Eles devem passar pelo treinamento, pela qualificação, para que possam chegar nesse ponto. Os guardas municipais de Pindamonha Grava estão divididos em dois cargos. O cargo de agente e o cargo de guarda. E, agora, nós vamos, na sequência, iniciar o processo para a gente adequar as funções de forma a cumprir a lei. Por falar em guarda municipal, como o senhor já citou, a grande novidade crescia na efetivação da guarda civil metropolitana, que irá, entre outras coisas, permitir aí um trabalho conjunto com a polícia militar. E tem também a questão do armamento da guarda civil. O prefeito esteve aqui com a gente no dia 21 de dezembro, falando também sobre isso. E, inclusive, ele citou que não será todo o contingente que será armado, apenas uma parte. Mas, ainda assim, muitas pessoas se preocupam com essa questão do armamento da guarda civil. Gostaria que o senhor explicasse sobre isso, porque é uma coisa que tem mais a agregar do que a preocupar, velho. Eu quero, nesse ponto, falar justamente o seguinte. A guarda, ela é uma instituição que, atualmente, faz parte de um sistema único de segurança pública. Nós tivemos, em junho de 2018, a aprovação, a adequação, vamos dizer assim, a perfeiçoamento do sistema único de segurança pública implantado no Brasil. E, hoje, o município, ele entra, principalmente, com a guarda municipal e com os agentes de trânsito dentro desse sistema. Essa lei, ela visa, justamente, trazer proteção ao cidadão, ao município. Através da lei, é possível criar as regras, estabelecer as regras que devem ser cumpridas. Com relação ao armamento, portado pela guarda, ela já vinha prevista em meios já anteriores. O próprio Estatuto do Desenvolvimento e os decretos que vieram posteriormente permitiam que a guarda pudesse atuar armada de acordo com a população que possuísse. E Pindamonhangaba já se enquadra dentro desse perfil. Era necessário adequar a lei municipal porque, hoje, nós temos um monte de agentes de guarda. São 120 guardas. Eles foram contratados, admitidos, com base na consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, são seletistas. E, sendo seletistas, eles foram contratados, naquele momento, nas suas contratações, com base no conjunto de atribuições. Esses conjuntos de atribuições não previa estar atrapalhando armados. Para se fazer a adequação, então, é necessário mudança na lei. Foi necessário mudança da lei e necessário, agora, algumas medidas relacionadas com o cumprimento das leis trabalhistas. Uma vez que antes não era necessário trabalhar armada. Agora, ela pode trabalhar armada. Então, nós temos que trabalhar em conjunto com os vagas, com o sindicato, os funcionários do município, e com o ministério do trabalho. E, com isso, a gente preparar esse grupo para poder trabalhar armado. Realmente, não são os 120 que vão trabalhar armado. Porque, desses guardas, muitos se manifestaram no sentido de que eles não desejam trabalhar armado, uma vez que eles foram permitidos naquele conjunto de atribuições da época dos seus concursos, do seu ingresso no serviço público municipal. E tem uma outra parte que, sim, mesmo assim, todos vão ser encaminhados para o exame psicológico, para exames médicos. todos vão ter que atender a previsão legal em relação a não possuir antecedentes criminais, não estar respondendo o processo dentro do município. E, com isso, atender a primeira parte, que vai fazer parte dessa seleção. Nós acreditamos que nós poderíamos ter um grupo de guardas, 30, 40 guardas, que vão estar aptos, preparados e treinados para trabalhar armado. De acordo com a lei e de acordo com as normas que regem a emissão do pote de ar. Existe uma previsão de quanto tempo isso vai demorar para ser, de fato, cultivado? São processos burocráticos, administrativos que são desenvolvidos. Nós tivemos reunião com o responsável aqui no Exército, o Batalhão do Barbarato, o Capitão Renato. Ele já nos passou o check-in, que tem que ser cumprido. Nós mantivemos contato também com a Polícia Federal, já desde agosto do ano passado, para buscar o convênio com a Polícia Federal. Nós estávamos aguardando a aprovação da lei e a criação dos cargos de ouvidoria, da ouvidoria e da projetoria da Guarda Municipal, que publicou agora em dezembro, dia 28 de dezembro. Então, o doutor Israel, quando esteve aqui no dia 21 de dezembro, foi exatamente o dia que publicou a lei 6.174, que definiu a nova Guarda Civil entre o portão de vida managada. E, com certeza, nós acreditamos que, em seis meses, vencidos esses processos burocráticos, vencidos essas etapas, que são práticas, então, o que nós estamos fazendo agora é a contribuição dos exames psicológicos. Vão ser examinados os guardas que querem partir para esse novo poder, esse novo perfil de atuação da Guarda Municipal. E, na sequência, nós teremos o treinamento, a qualificação, com base em uma matriz curricular estabelecida pela Senado. E, na sequência, vamos dar andamento nos demais processos, que é a apresentação da documentação do Exército e da Polícia Federal. Muito bem, secretário. Recebendo aqui informações das lideranças do bairro Aradetama, lideranças sociais, a reforma de que o ginásio de esporte do Aradetama vai passar o ano em 21 sem atividade nenhuma. Isso por quê? segundo eles, por falta de guardas de segurança lá no ginásio, quando os malos elementos quebraram o ginásio, não tem condições de atividade. Isso procede, vai ser feito alguma atitude em relação a esse e outros ginásio de esporte da cidade? Nós tivemos registros, realmente, principalmente com relação aos centros esportivos. Os centros esportivos, alguns, com alguns sistemas de segurança, com certinho, aquele arame que é colocado com pontas em cima do amuramento, são muitas vezes alambrados, que são, de repente, cortados e ocorre a invasão em horário, principalmente no final de semana, ou quando o local não está em funcionamento. Para a gente, o município, trabalhar com isso, nós apresentamos alguns pontos, principalmente, para a Secretaria de Esporte. Estivamos conversando já com os gestores que atuam nessa área e os centros esportivos, tanto pelo volume de atendimento ao público, ao cidadão, o que é grande, a procura é grande, principalmente, em busca dos trabalhos realizados pelos professores de educação física nas piscinas, nas áreas desportivas, nas quadras. Então, deve ser contemplado com o sistema de vídeo monitoramento de serviços dos próprios públicos. E, com isso, nós vamos realizar um monitoramento dentro da guarda municipal, com base dentro de um centro de controle internacional, no CCO, que está sendo montado para isso, até nós convidamos a todos para conhecer lá na guarda municipal, na sede da guarda municipal, ali na José Anézio Rodrigues, em 2015. Estamos em fase final de preparação desse ambiente e a aquisição dos equipamentos. Além disso, com o novo formato da guarda civil metropolitana, a guarda vai realizar a ronda nesses locais. E, com o novo organograma, também nós temos a presença de novos gestores, de novos servidores que estão atuando principalmente nesses centros esportivos. E, além dos centros esportivos, vão ser contemplados outros locais onde tenha preponderância com relação a equipamento, com relação a materiais, farmácia, depósito, locais onde tenha um volume maior de bens. E, nos demais locais, serão realizadas as rondas. Nós também devemos lembrar que, tanto as unidades de saúde quanto as unidades da Secretaria de Educação, possuem monitoramento eletrônico de alarme. Esse sistema também está sendo adequado para que possa ser compartilhado na guarda municipal. Hoje, o sistema funciona através das empresas contratadas que aciona a guarda. Nós vamos pedir para que essas empresas também compartilhem as informações imediatamente com a guarda municipal para que o guarda possa deslocar, fazer a ronda ou verificar eventuais evasões e, com isso, tentar prender o infrator. Isso é muito importante, secretário, porque o prefeito leva a infraestrutura, leva a lazer lá de esporte para a população. Aí, por causa de meia dúzia de elementos que estão ocupados, fica 30 mil moradores lá, sem o seu azeiro, sem o esporte. E a prefeitura tem que gastar em outros edifícios para poder dar segurança. Lamentável. A gente precisa muito da conscientização, precisa muito da colaboração das pessoas que moram ao redor desses centros contidos, das pessoas que estejam em condições de passar uma informação, mesmo que de forma anônima para a polícia eu paro a Guarda Municipal através do 153, o número de telefone da Guarda. E, com isso, a gente usar, criar uma rede de proteção no entorno desses locais. É muito importante que as pessoas ofereçam as denúncias, que indiquem locais onde estejam sofrendo depredação, atos de vandalismo, porque, na verdade, quem sofre mesmo é a população que fica sem esse equipamento funcionando. Falando nesse assunto, uma mãe de uma aluna da GR entrou em contato com a gente, pediu para não ser identificada, mas informou que ela estava no ginásio Luiz Caló em Parque São Domingos quando presenciou uma agressão em funcionário devido a uma invasão de vândalos que é justamente esse assunto que nós estamos tratando. O funcionário parece que ele tentou impedir que isso acontecesse e foi covartemente agredido. E essa é uma questão, como o senhor mesmo ponderou, que preocupa não só o ginásio Luiz Calói como outros da cidade. Essa informação procede? Aconteceu mesmo esse fato? Nós tivemos casos, inclusive, de próprio guarda municipal quando foi fazer uma intervenção no local do ginásio João do Puro. Chegou lá e ao realizar a abordagem foi agredido também por uma das pessoas que estava lá utilizando a área do skate foi agredido com o skate e tentou conter o instrutor que estava realizando o consumo de droga e o conduto inadequado dentro do ambiente. Então, são vários aprimoramentos que devem ser realizados. Nesse caso, por exemplo, é importante a participação das famílias, a participação dos gestores, a participação dos professores, de todos os funcionários que estão trabalhando lá. O equipamento é equipamento público. É um local onde as pessoas devem buscar lazer, saúde, segurança cada vez mais. E dentro do ginásio João do Puro está previsto colocação de várias câmeras de forma que possa ser observada esses locais, principalmente os locais onde pode ocorrer vandalismo, invasão de piscina. nós tivemos ginásio que a piscina teve toda a cobertura que se coloca à noite quando for manter a piscina na temperatura adequada, cortada com o estilete por invasores que estiveram no local. Nós tivemos local, no eloretano mesmo, alguns meses antes dessa última luta de vandalismo, jogaram todos os computadores dentro da piscina. Então, são coisas, são condutas inadequadas e nesses locais vão ser colocados câmeras de vigilância, dividido muito pela neta, para que se tenha a vigilância de 24 horas por dia e com esse minimizar. Com relação a esse caso de agressão, nós tivemos casos de governo atrapalhável, funcionários e lá, isso aí é recorrente e é necessário fazer um trabalho de concertização com todos os moradores, com todos os frequentadores e com isso buscar uma interação saudável e adequada para todos. Até porque se a população estiver destruindo o patrimônio, quem tem a perder a própria população do bairro? Exatamente. Uma outra dúvida que nós recebemos agora aqui no nosso bate-papo é do Eurico Souza, ele perguntou por que o comandante da guarda não utiliza um reforme igual os comandantes que vemos em outras cidades, se ele está preparado para a devida função. Olha, Eurico, muito importante essa colocação, realmente. essa preocupação dentro do diagnóstico que nós fizemos desde o início na guarda municipal, nós tivemos análise das normas que sustentavam e fundamentavam a atuação da guarda na cidade do Rio do Mano Andado, nós tivemos verificação das condutas operacionais que os guardas utilizam no dia a dia para poder exercer suas funções e uma delas foi justamente a questão do uniforme. A guarda municipal tem eterno seu uniforme adquirido ao longo desse tempo. Nós verificamos que uma das primeiras leis que nós encontramos é de 1957. Naquele tempo foi criada uma guarda aqui em Pino Mano Andado, uma guarda municipal noturna, precisando apoiar o delegado de polícia que trabalhava na cidade. Então, realizavam uma complementação do policiamento ostensivo na cidade nessa época. e logo na sequência teve um regulamento de uniforme. Depois, foram mudando as leis e nós não tivemos um novo regulamento de uniforme. Hoje, nós estamos já com o pré-projeto, o anteprojeto, vamos dizer assim, é um anteprojeto que nós vamos encaminhar para o departamento jurídico, prevendo o uniforme desde o comandante até o guarda quando for chamado como aluno. Então, nós vamos ter as definições de uniformes, os símbolos, as insígnias, as indicações dos graus hierárquicos dentro do aguarda municipal. Até hoje, nós não tivemos esse regulamento atualizado. Então, a partir de agora, já foi montado esse, hoje é pré-projeto, mas, quando nós encaminhávamos para o jurídico, a Secretaria do Negócio Jurídico do município, daí é anteprojeto e o prefeito vai analisar para poder aprovar esse decreto. Então, o nome seja adequado, seja aprovado, nós vamos adquirir novos uniformes para todos os guardas, inclusive para o comandante, já com a definição de insígnios e graus hierárquicos. Muito bem, ainda dá tempo de você participar, faço igual o Eurico, vire para cá, mando aqui a mensagem que o coronel Sotar, secretário de Segurança, do Ministério do Cidadão, está pronto para esclarecer. Secretário, a Defesa Civil agora faz parte da Secretaria de Segurança, e a gente tem vivido aí momentos de fortes temporais, de queda de árvore, alagamento, um trabalho de corpo de bombeiro de todas as autoridades envolvidas aí que é muito extenuante. Como será o trabalho da Defesa Civil? Vai ter os mesmos acessos à troca de informações do COE, por exemplo, essa troca de dados vai funcionando normalmente? Essa adequação na nova estrutura do município colocou a Defesa Civil no nível de departamento. Até então, era um setor lá no departamento, lá na Secretaria de Obras. Hoje, passou a ser um departamento dentro da Secretaria de Segurança Pública. E nós estamos buscando as melhorias, realizar melhorias, adequações, principalmente com relação ao treinamento dos servidores, com relação ao uniforme, também é uma outra questão importante, que é a questão do uniforme a ser utilizado pelo servidor que atua na Defesa Civil, justamente para poder demonstrar uma boa apresentação e adquirir os equipamentos de proteção individual necessários para que eles possam atuar no dia a dia, botas, máscaras, equipamentos necessários para o projeto de justa função. Criando esse departamento, tendo um diretor nesse departamento, será recomposta a Comissão Municipal de Defesa Civil, recebendo uma recomposição, nós iremos publicar no jornal nos próximos dias, que dá para dar publicidade ao ato. Essa nova composição da Defesa Civil, ela vai possibilitar, inclusive, o acesso aos recursos federais, recursos estaduais, uma vez que o município esteja com o seu departamento de Defesa Civil completamente adequado às legislações federais e municipais e estaduais, nós poderemos ter acesso a esses recursos. O diretor do departamento e o secretário devem fazer uma visita, uma reunião, na casa de José Bondiola. José Bondiola. Deve fazer uma reunião em breve, lá na Defesa Civil em São Paulo, no Palácio do Governo, de forma a conhecer todas as possibilidades do estabelecimento de convênios para a realização tanto de obras emergenciais, quanto a obtenção de recursos e equipamentos que o governo do Estado oferece. Então, a Defesa Civil hoje, no patamar de departamento, ganha um novo status e ela também terá grandes facilidades de melhorar o atendimento à população. Nós tivemos, nesses últimos dias, chupas fortes, ventos, quedas de ar, salgamento em vários pontos da cidade, em que a Defesa Civil foi acionada diversas vezes e eles estiveram lá junto com demais componentes do sistema de segurança, do sistema de defesa civil do município, a Guarda Municipal, o apartamento de trânsito, nós tivemos, inclusive, contato com o Exército para estabelecer essa proximidade no sentido de ele ser necessário. Nós sabemos que aqui eles têm vários equipamentos, maquinários, que são importantes muitas vezes na remoção de materiais que estejam destruindo, a saída para os córregos, boca de louco e pipí, às vezes tem que fazer uma vala emergencial para poder tirar e mais o maquinário da Prefeitura. Muito bem, foi a minha última pergunta e eu agradeço a presença do Coronel José Sodal de Viena, Seguridade de Segurança e Bens do Cidadão, agradeço ao internauta que participou com a gente e, Coronel, a casa é nossa, sempre que o senhor precisa tiver alguma informação de um esclarecimento importante, que os temos à disposição. Boa tarde, senhoras e Bens do Cidadão. Coronel, para encerrarmos o nosso bate-papo aqui, agradeço mais uma vez a sua participação, nós já falamos sobre projetos futuros, como a Guarda Segunda Metropolitana, como a Estratégia de Segurança do Carnaval, eu gostaria então que, para a gente encerrar, o senhor ponderasse as expectativas para o próximo ano, para o longo desse 2019, o que tem a ser feito ainda, o que tem de projeto, o que a gente pode esperar na segurança do município de Pernambanhargada. Nós temos a atividade delegada, que é um convênio entre o município e o estado, que está sendo aprimorado, no sentido de o município participar também na disponibilização dos veículos para ser utilizados nos horários em que a polícia necessitar, que hoje é empregada apenas na atividade delegada. e através desse convênio que está na Secretaria de Segurança Pública aguardando aparecer para o procurador, deve publicar nos próximos dias, nós vamos ter essa possibilidade da polícia militar utilizar o veículo da atividade delegada nas demais atividades e ações que elas realizam desde que não seja extremamente utilizada pela atividade. A Guarda Civil do Antônio vai passar por esse treinamento, por essa qualificação e acreditamos que até o fim do primeiro semestre esteja concluído esse processo. Já está bem adiantado, tem município que chegou a levar um ano para realizar isso, mas eles começaram desde o comecinho com bastante dificuldade. no caso nosso, nós já fizemos reuniões com a Guarda Civil do Antônio de São Paulo, com a Guarda Civil de Campinas, com a Guarda Civil de Aparecida de São José dos Campos. Através desse benchmark, nós conseguimos trazer informações necessárias para que o nosso processo seja mais rápido. De que o início ele tenha mais guardas atuando de forma a atender a expectativa e também atendendo a legislação. Nós estamos preparando esse CCO, esse Centro de Controle Operacional, que vai funcionar na Guarda Municipal, devem integrar, nesse caso, a Defesa Civil junto, dentro desse centro. Então, 153 e 199 devem ficar nesse mesmo serviço. Ao mesmo tempo, o município de Pino Manhangada, a pedido do próprio doutor Isarela, está fazendo um convite com o Estado para compartilhar imagens com o copom da Polícia Militar. Compartilhando imagens com o copom da Polícia Militar, o Centro de Operações da Polícia Militar, que é regional, o copom vai disponibilizar um sistema que é o sistema de encaminhamento de ocorrências. Então, nós vamos conhecer demandas que muitas vezes nós sabemos que estão sendo encaminhadas. São aquelas demandas que são de competência do município, mas são comunicadas ao 190. E a polícia não atende porque é competência do município e também não nos comunica de forma eficiente, às vezes comunica, mas não atende àquela necessidade premente do cidadão. Então, através desse convite vai ser possível receber as demandas que chegam pelo 190 e que sejam de competência do município resolver. Por exemplo, um galho que caiu, uma ave, caiu na via pública e a pessoa ligou para o 90. Não ligou para o 99, nem para o 103, mas ligou para o 90. Nem sempre chega essa informação para nós. Um buraco na via, um evento que aconteça relacionado com posturas, por exemplo, desordenamento urbano. Então, tudo isso vai ser possível on time passar dentro dessa central. E esse sistema vai funcionar no COIC, que também é um sistema de compartilhamento de imagens do COIC que não é lá, o COCOM, o COCOM, ou por sua vez, o COCOM compartilhar o sistema, tem um nome, é sistema COPN, é um sistema de informações operacionais da polícia militar. Esse convite vai aumentar também a possibilidade de nós conhecermos as demandas que hoje nós não conhecemos por outra forma. Além disso, a aquisição de novos uniformes, preparação de um sistema de rondas da Guarda Municipal, a ronda normal realizada no dia a dia, nos locais onde estão sendo realizados os serviços do município, a ronda escolar, a ronda com bicicleta, a base móvel que atua no centro, em qualquer grande movimentação de pessoas, horário comercial ou em eventos, e também uma ronda municipal que é conhecida em outras cidades como Robu, com o emprego de uma equipe mais reforçada dentro da viatura para que possa dar apoio em eventuais ocorrências mais graves que a Guarda Municipal estiver envolvida. Então, são várias ações que vão ser desenvolvidas no decorrer desse período para melhorar a prestação de serviço de segurança pública que é de competência do município, que seja de competência do município. E, com isso, a gente busca aumentar a sensação de segurança para a população de forma geral. Essas parcerias, elas têm dado resultado e vão ser aprimoradas. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Em mapa do Carabalho, agradeço a sua participação, disponibilidade, como a Cimarco bem contou, estamos abertos aqui para qualquer assunto referente à gestão de Minamia Gaba. Nós agradecemos a você que ficou aqui nos assistindo ao longo do mês, do ano, teremos outras entrevistas. Se você também tiver alguma sugestão de personagem de entrevistado que você gostaria de ver aqui no Papo Reto, pode entrar em contato com a gente, deixar nos comentários, enviar um e-mail, WhatsApp, enfim. É só enviar para a Guarda Vale que nós estaremos negociando a entrevista. Então, é isso. Ficamos por aqui com o nosso Papo Reto de hoje e até mais!